bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que sim sejam todos bem-vindos ao canal Celi Lima para mais uma receitinha para o canal que é este baião de três já tem um feijão aqui cozinhando você tiver feijão cozido aí pode usar o feijão que você tiver linguiça calabresa linguiça toscana já coloquei para apresentar e agora eu vou colocar 100 gramas de rico em 50ml de óleo para fritar aqui na panela elétrica vamos cortar o nosso bacon encontro isso nós podemos estar cozinhando vamos cortar a nossa linguiça que já está perguntada fria né vamos cortar bem cortadinho cortamos e agora vamos adicionar aqui nosso bacon que já está fritando também está bem seco já vamos adicionar uma calabresa fina se não tiver também não tem problema nenhum tá gente faz só com a calabresa com a linguiça toscana e o bacon tudo fritinho tudo ok vamos adicionar a nossa linguiça toscana toscana que nós já cortamos deixa fritar bastante gente até ficar bem crocante tá bom quando tudo estiver bem crocante aí sim vamos adicionar as cebolas os alhos né e todos os restantes dos temperos muito bem gente tudo fritinho olha só como é que está nossa linguiça tudo fritinho vamos adicionar cebola vamos adicionar o alho cinco dentes de alho grande cortadinho e vamos refogar bastante aqui esses dois ingredientes junto com as linguiças e isso aqui é muito bom muito gostoso vale a pena fazer espero que vocês façam já peço que se inscreva no canal deixa like o comentário para ajudar o canal tá bom gente um cubo de caldo de carne pimentão e pimenta malagueta coloquei tudo junto aqui vamos refogar mais um pouco tudo os temperos são opcional se não quer se não pode se não gosta não precisa colocar coloca o arroz para refogar junto aqui com os temperos e as linguiças tudo refogado a gente já tudo refogadinho é hora de colocar então o nosso feijão com caldo e tudo se o teu feijão não tiver caldo coloque água até cobrir todo o arroz e tampar a panela e o resultado é isso aqui olha só lindo gostaram deixa seu comentário seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau tchau